Música Gente, tudo bom? Olha eu aqui gravando esse vídeo Antes de começar o vídeo E gente, eu gravei Esse vídeo tentando, gente Só tentando fazer o Nick de Cake Só tentando, gente, foi o meu primeiro Foi uma experiência que eu tentei fazer Gravei, mas só que eu elitei, aí viajei Aí não gravei áudio, que não sei o que Aí eu falei bem assim, ó Vou gravar o vídeo de introdução E postar Né, gente, eu tentei aí Eu vou mostrar pra vocês O que vale a tentativa, né, fiz uma expectativa Né, peguei lá Uma imagem de uma confeiteira Lá de Pernambuco, que eu sigo, que é a Jaqueline Que eu vou deixar aqui o arroba dela pra vocês Se vocês é de Pernambuco e querem Conhecer o trabalho dela, é só ir lá No Instagram dela Então fica aí, eu tentando fazer o Nick de Cake Que é difícil, viu Boa noite, minha gente Olha só a situação da pessoa com espinha enorme Aqui de borda-boca Que tá uma dor tão grande Olha que ela já estourou, viu E, gente, amanhã eu tenho um bolo Pra fazer, pra entregar E eu resolvi fazer uma experiência Ai, gente, a minha experiência não ficou bonita Ficou horrível Eu inventei de fazer o que? O Nick de Cake Quer dizer, não ficou parecido, né Jaqueline, você que é especialista em naked Eu vou mostrar Ficou horrível, gente Ele parece que vai cair Porque tronche ele tá Mas vou mostrar aqui Minha amiga Tchau 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 Boa noite Boa noite Minha gente Minha gente Olha só a situação da pessoa Com espinha enorme Aquele borda-boca Que tá uma dor tão grande Olha que ela já estourou, viu E, gente, amanhã eu tenho um bolo Pra fazer, pra entregar E eu resolvi fazer Uma experiência Ai, gente A minha experiência não ficou bonita Ficou horrível Eu inventei de fazer o que? O Nick de O Nick de Cake Quer dizer, não ficou parecido, né Jaqueline Você que é especialista O Nick em Naked Eu vou mostrar Ficou horrível, gente Ele parece que vai cair Porque tronche ele tá Mas vou mostrar aqui Minha amiga Já que veja só isso Em sua homenagem Gente, gente Gente, não ficou parecido Ele tá super troncho Eu acho que ele tá troncho pra cá Tá vendo? Minha gente Ficou muito feio Mas foi o meu primeiro, gente Minha gente O que vale É a intenção, né Mas, minha gente Tô com a impressão Que esse bolo Vai cair aqui nesse lado Mas, minha gente Mas, minha gente Veja Olha Minha gente Fiz uma rosinha aqui Em cima Eu só acho que O ponto Eu acho que Deveria ter deixado Oi, passei o dedo Olha que delícia Eu só acho que O ponto Eu acho que Eu deveria ter deixado Mais duro, né Deixar ele mais consistente Porque eu acho que Ele tá meio Detento Minha gente Eu acho que Eu vou fazer Um espectáculo Que vai ser realidade Minha gente É que nem Amostro recheio Menino Hatt Meu filho Olha a situação Do meu bolo Mas, tá bonitinho Aqui em cima Aí